Boa noite a todos, nós somos advogados do Dr. Gustavo Alberto Magalhães Pinto, que vem sendo acusado de um estúdio vulnerável, de uma criança próxima ao Dr. Gustavo e sua ex-mulher. Ocorre que há dois meses atrás, o Dr. Gustavo entrou em processo de separação, sua ex-mulher não aceitou acordo, não aceitando acordo, enviou mensagens para o WhatsApp para o pai do Dr. Gustavo, da qual nós vamos degravá-las em cartório para apresentá-las em juízo e no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, para provar a veracidade dos fatos, nas quais ela diz que se não visse o Dr. Gustavo suicidar, veria ele na cadeia, por aí nós podemos ter uma noção, para quem sabe ler, figue a letra. Então, assim, nós estamos na defesa do Dr. Gustavo e vamos, por hora nós vamos pedir o habeas corpus de Belo Horizonte tentar, na tirâmica da penitenciária e após nós vamos provar em juízo essa armação que foi feita da ex-mulher Dr. Gustavo, ela fazia um curso de atriz no Rio de Janeiro, esse ano ela ficou mais lá do que aqui, isso segundo palavras do Dr. Gustavo, Dr. Gustavo chegando a entrar em depressão, que não tinha a mulher dentro de casa, diante disso pede a separação, a mulher está fazendo um curso de atriz, ela vem a criança, a suposta vítima, da outra versão na delegacia, diante disso a autoridade policial, de posse das informações, pede a preventiva, o que foi aceito pelo judiciário. Então nós estamos para defender o Gustavo e na busca da verdade real dos fatos. E aí E aí